Vou conversar agora com o doutor Leonardo Ramos, aqui representando a diretoria. O Leonardo que está sempre imbuído nas ações da diretoria, junto às comissões também, e esse é um trabalho importante, e num tema que é extremamente relevante, que é a lei de proteção de dados, não é não? Isso aí, Cerdinho, sempre um... Sempre uma honra tê-lo aqui, Léo. Sim, sempre uma honra, um prazer conversar com você, com toda a sua equipe, trazendo sempre informações relevantes para a advocacia cientista. O que a diretoria está trabalhando, junto com as comissões, com relação à lei de proteção de dados? É um tema tão relevante hoje. Exatamente, Cerdinho, um tema bastante relevante. A lei geral de proteção de dados é um tema que está em voga, ele trata de diversos assuntos e automaticamente é necessário que se faça uma proteção em relação a esses assuntos, a esses dados, e foi exatamente isso que nós trouxemos para a OBSantos. No início da gestão, nós conversamos com a comissão de LGPD, e a partir daí nós iniciamos um trabalho no sentido de fazer um treinamento para os funcionários da OBSantos, e eles entenderem o que é a lei geral de proteção de dados, como é que funciona todo o escopo legislativo, e trazer essas informações para dentro da OBSantos, nós entendemos, naquele primeiro momento, que era muito importante, e foi feito um primeiro treinamento com os nossos colaboradores. Foi feito esse treinamento agora, no mês de maio, o feedback dos colaboradores foi muito importante, foi muito positivo, e a ideia é exatamente continuar com uma segunda, uma terceira etapa, e trabalhar nesse sentido, trabalhar com essas informações, e sobretudo as proteções de informações de dados sensíveis. É, e não esquecendo que nós somos 450 mil advogados, 400 mil advogados, e a subseção tem uma responsabilidade enorme em todos os dados que nós temos, em cada subseção, seccional, quer dizer, na verdade, é um corpo, né, e a subseção de Santos é um braço muito importante, na verdade, é um tronco da seccional de São Paulo, né, da OBS estadual, e então responsabilidade com os dados que passam aqui, muita gente passa aqui, além dos advogados, convênios, então isso tudo gera dados, farmácia, caspe, né, então isso tudo gera dados de pessoas que podem, tem que ser protegidos, e a responsabilidade é muito grande, né, então, aí sobre, é importante esse preparo. Muito importante esse preparo, muito bem pontuado, Serginho. É, como eu falei, são dados sensíveis, dados de pessoas, e nós precisamos realmente cuidar dessas informações para que não tenhamos nenhum tipo de problema ou infringência em relação à lei geral de proteção de dados. E exatamente nesse sentido que os nossos colaboradores estão sendo instruídos por meio desses treinamentos para que fique tudo nos conformes. É importante isso aí, sistemas como lei geral de proteção de dados hoje fazem parte da sociedade brasileira, na verdade, do mundo, desde a Comissão Europeia, ela já há alguns anos já tinha um trabalho forte sobre isso, e o Brasil, na verdade, trouxe para a sua legislação e algo que é num país aí de mais 200 milhões de pessoas, de consumidores, onde não se tinha nenhuma delimitação para questões como essa hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, fazem parte, tá, da proteção ao indivíduo brasileiro. E o judiciário e a tecnologia andam juntos, tem que realmente preparar as pessoas para enfrentar, daqui para frente, essa questão tão importante, é uma proteção ao indivíduo. Eu quero te agradecer, Léo, pela presença aqui, o Léo sempre, de uma maneira calma, cristalina, sempre respondo para a gente o que está acontecendo, e o importante trabalho que às vezes fica por trás, na diretoria, onde às vezes alguns, pelo cargo, aparecem mais, mas o trabalho da diretoria é sempre forte, sempre coeso, e sempre buscando uma simetria entre os interesses da classe, e o Léo faz esse trabalho muito bem. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Serginho. É sempre um prazer, uma honra, e eu fico à disposição.